Música Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer o segundo especial de 3 mil inscritos Que é o Tuba Longo Quarto mais a coleção de Emalho e Iropone Ai amiguinhos, eu queria mostrar pra vocês essa placa A minha mãe me deu, é pra vocês verem como o meu quarto é sempre arrumado Olha, ele tá sempre assim como vocês vão ver nesse vídeo É, só que não amiguinhos Ó, quarto da bagunça, cuidado pra não se perder É o que? Eu sempre tô brincando com meus Iropone Então, né, fazer o que? A gente tem que ficar desarrumado, né amiguinhos? Que eu esqueci de arrumar Então amiguinhos, aquela ali é a parte da Twilight, como vocês sabem Junto com a Candice e a cunhada dela Aí descendo Tem a parte da Dash, o Rainbow Dash Tem ela com o Soarin, com a Spitfire, com os Mutantes, com Shadow Boats Essas coisas assim, né amiguinhos? Aí descendo tem a parte dupla da Pinkie Pie Olha aí Amiguinhos É toda a Pinkie Pie, que eu tenho que arrumar 2 fases na estante Aí tem o Elo com o Cheese Mais muita Pinkie Pie, hum, que isso até é horrível Aí essa é a segunda parte da Pinkie Pie Com a Elo, seria Nãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãih Essas coisas que vocês já sabem que eu mostrei em reviews E aí nesse vídeo tem a sequestrar girls, esse cineminha que eu mostrei no vídeo, que é a direção do cinema, né, aí esses carrinhos que estão sempre nos vídeos às vezes, né, pra gravarmos os vídeos, as historinhas pra vocês, aí as minhas sequestrar girls. Aí abaixando, tem os panéis kids, que são meio que os pontos antigos, e são muito lindos, amiguinhos, são muito fofos, e dá vontade de apertar essas bochichas, vamos ver os vídeos. Aí amiguinhos, tem esse chaveirinho da Pink, que eu coloquei aqui na minha chave, aqui do meu quarto, que é da Pink e da Twilight, coisa mais fofa do mundo. E também aqui na minha porta, como eu sou fã de Paris, eu coloquei isso aqui, esses adesivos, ó, Paris, Bonjour, aí tem aqui as três Toy Eiffels, que veio com esse pacotezinho de adesivos, e esses dois cupidos, porque dizem que Paris é a cidade do amor, e tem também os coraçõezinhos. Ah, e tem aqui o meu nome, Thaís. Então, amiguinhos, deem essa estante aqui com mais My Little Pony. Tem esses panéis médios, tem a Celeste, a Luna, a Coco Pomeu, ou Miss Pomeu, como vocês preferirem dizer, a Herald de sereia, que na verdade ela não é uma sereia, tá vestida de sereia? A Saphir Shores, a Stalach Grime, essa Pink que... Moça, coisa fofa! É, essa Applejack, vestida de caipirinha, coisa mais fofa, a Twilight que fala, é, essa Rainbow Dash, a Pink Padre, que é o Spire Pony, a Candace que fala... E aí, amiguinhos, tem essa Twilight aqui, esse castelo que a gente usa pra fazer as fotos, é, os vídeos. Tem a parte da Harriet, com as coisas dela, o Tic, essas coisas. Ao lado tem a parte da Applejack, da Fluttershy, a Equestria Girls, a Applejack sereia, a Rynonna, o Angel. Aí do lado tem essas pônes minis que eu separei aqui tudo em um lugar só, que tem a Twilight, a Lyra, a Kent, o Janiamo, essas minis assim, né? Aí pra baixo tem essas cruzadas daqui do Mark, com essa girl, a Focopon, em cima de um trem, a Rainbow Dash, que eu digo que ela tá voando, a Cherry Lee, a Diamond Park, que é a prima da Harriet, que eu digo que é a prima da Harriet, e a Starry, a Diamond, essa time, ao lado tem essas, essa Celeste, e essas duas Candace, a Daisy, a Coloratura, duas Starlight Glimmer, é, essa aqui que é a DJ, Dash Blue, que eu digo que é a DJ Pum, como a DJ Pum 3 já existe, ela é o dobro, e a DJ Pum 6, é, a Candy Vampire, Safira Joy, Pretzel, esses outros pônes, assim, aí aqui tem essa Trixie, a Celeste, essas três Twilight, essa Setimer, a Chrysalis, é, o tio e a tia da Pink, o Osso Alto, é, os dois pônes Mauricinhos, o Beijo Queiro, o Mascarado, aí pra baixo tem essa pônei antiga, que eu mostrei um vídeo, é, essa pônei que eu fiz, que é pra eu ir pra eu gravar um vídeo, é, que é, que ela é aluna, aí tem essas pônes mini, essa aqui, ó, que é a Cente, muito legal, né, amiguinhos? Aí pro lado tem as carruagens que a gente usa pra gravar os vídeos, é, 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 essa, esse Little Last Pet Shop, LPS, né, que eu tenho, essa outra carruagem que toca musiquinha, é, aí desse lado tem esses três, esses quatro Michael Jackson, é, essa cajorrinha do LPS, com uma, é, limusine, esse avião da Poli, e ali atrás, escondido, tem um, um Elvis. Então, amiguinhos, aqui é a parte do meu guarda-roupa, que, eu colei vários adesivos desse lado e desse lado, e pra cá, tem esse nicho com a Super Hero Girls, o palco das Rainbow Rocks, essa é a Tinkerbell, é, essas carruagens que a gente faz, eu faço os vídeos, é, e essas coisas, garotas, e as histórias, e olha, amiguinhos, que eu quero abrir a minha mão, é o Pika, Pika, Tchuuu! Ui! Aí, amiguinhos, aqui tem a parte do seu Samu da Lila, com o Cat Noir e a Ladybug. Ahn, aí amiguinhos, tem aqui a partir dessa pudelzinha da Barbie, a Uni, que ela me ajuda a fazer as tarefas, é, esse Mickey que dá escrita lá, viu, que ele dá grande isso pra vocês, é, é, a Minnie, o Mickey, vestidos de coelhinho da Páscoa, o Samu e a Dalila, a Lila, a Lila, a Lila, a Lila, tem esse fruto, coisa mais, ovo do mundo, né, amiguinhos, é, essa casa, os Benibus, aqui em cima, tem algum, é, 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 a Star, é, a Pegasus, tem essas coisas, é, é, essa é a parte aqui de cima, que tem a Ladybug, é, a Moana, ou essas outras Moanas aqui, que é a Moana bebê, essa Moana, mas, que dela já é adolescente, né, vamos dizer assim, o Maui, um aquário, né, aquele, é, é, tipo um aquário, mas não é, 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 é tipo o reino debaixo da água, que aparece lá no filme, né, amiguinhos, aí tem esse aqui, é, esses adesivos aqui, BFF, é o meu filho, o meu filho, é, ô mídor, é, 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 a Pink, trava, é, 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 a Fl zac, é, é, a Flatechay, com, em cima, de a C-, mais acessórios de Maliro Pony, é, é, a minha cama, que tem aquela, aqueles adesivozinhos que eu colei ali, que dá possiamoinda falar pra Mãe, que eu fiz no dia das mães e nunca mais quis tirar. Ah, e esse castelo da Toilette E esse papelzinho que eu coloquei em algumas fotos das minhas fotos preferidas Aqui é o Pinkie Pie, a Flota Shine e a Rainbow Dash E amiguinhos, então amigos, foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de o que? Princesa Pinkie Pie Se inscrever no canal e dar gostei Porque eu sou a princesa de tudo Eu sou a princesa Pinkie Pie Olha a minha coroa, tá vendo muito bem? Então você tem que fazer, dar um like em nome do meu reino, entendeu? Que é o reino dos doces Ah, e também o reino das ervas Todo dia lá tem uma festa Então amigos, vocês gostaram desse vídeo? Espero que tenham gostado E como ela diz, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar gostei Aí amiguinhos, ela me contou uma coisa Se vocês darem like e se inscrever no canal Ela vai convidar pra uma festa lá no reino dela O reino doce Tchau, tchau 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 O que é isso?